Gente, olha só para essas flores de pitaia, que coisa linda, olha Olha para aqui o tanto E tem uma situação aqui complicada Eu vim tentar polinizar, mas parece que o zarapuás tirou todo o pólen, olha Não tem pólen nenhum Olha para isso, que coisa estranha Olha que coisa, estou aqui impressionada, não tem pólen Manda ele para o seu cabelo, né amor? Olha, minha filha aqui, olha Está aqui mandando para ir para onde, minha filha? Para o seu cabelo O que? Os zarapuás Os zarapuás, ah tá Olha, alguém aí, algum cultivador Tem alguma dica para me dar? Porque as daqui de cima também, olha Olha, não tem pólen, também não tem E os zarapuás é que estão dentro aí, atacando Pegou Creio que tenha sido eles, né, que pegou o pólen Então, vamos lá, vamos lá